Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. E hoje nessa jornada de trabalhar com as pessoas que sofrem com fibromialgia, tenho aqui a Maria Tereza, minha cliente, passou por uma fase de tratamento comigo e eu vou passar a palavrinha para ela, para ela falar um pouquinho do que ela achou da terapia, como que foi esses dias de atendimento. Para mim foi maravilhoso, sabe assim, eu cheguei aqui assim muito dolorida, muito assim meio que deprimida e graças a Deus foram 10 sessões, mas foram muito bem, foi muito bom, muito gratificante. Assim, eu diria que 80% das minhas dores, dos meus desânimos, maravilhoso, muito bom. Você chega aqui de uma forma, você vai embora completamente leve, solta, desprendida assim, de todas aquelas, aquelas, como que eu posso falar, aquela angústia que você tem, dores em tudo quanto é lugar, muito bem. Na verdade, eu recomendo, se todas as pessoas puderem fazer isso, essa reflexologia, né, que seja bem-vindo, que realmente vale a pena. Obrigado, obrigado. E há quanto tempo você convivia com a fibromialgia, Tereza? A minha fibromialgia já é bem adulta, há uns 20 anos. 20 anos de dor, 20 anos de dor. Isso. Então, fibromialgia, você estava sofrendo também com um quadro de depressão também? Depressão também, melhorou. Depressão também, melhorou. Melhorou muito. Câimbras você tinha no início? Isso, principalmente. Quando eu cheguei aqui, eu sentia muita câimbra. Dava nas panturrilhas direto. E assim, na segunda semana, já não, nunca mais tive câimbra. Que legal. Insônia, tem a quadra de insônia também? Sim, quadra de insônia também. Melhorou o sono? Melhorou. Melhorou bastante. Então, é isso aí, pessoal. É mais um caso, né? Pra mim, eu tenho como especialização a fibromialgia. Eu trabalho, eu faço a reflexoterapia e também dou aula. Se você que está assistindo quer aprender como trabalhar um cliente com fibromialgia, eu posso te ensinar, sou professor, dou cursos, meu curso tem certificado, tem apostilha, material didático, suporte ao aluno todos os dias. Então, venha pra cá. Se você quer se livrar das dores da fibromialgia e quer aprender, vem pra cá. Vem pra cá. Obrigado, Tereza. Tudo de bom pra você, tá? Obrigada. Valeu. Pessoal, até mais. Obrigado. Tudo de bom pra vocês. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto